Estou aqui no Genávio Poliesportivo, onde está acontecendo, como vocês podem ver ali ao fundo, uma apresentação que é a primeira Orojinga Cultura e Arte Capoeira. Um evento que faz parte dos eventos comemorativos ao aniversário da cidade. Aqui ao meu lado a Marina Matos, que é a instrutora de capoeira, que vai contar para a gente um pouquinho como que é esse evento. Hoje é a primeira edição do Orojinga, é a graduação e o batizado dos meninos dentro da capoeira. A partir de hoje, então, eles passam a ser oficializados dentro da capoeira. Para isso, a gente conta com muitos convidados, mestres de outros estados. Hoje tem aqui um pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, o pessoal marcou presença. Está aqui de Minas mesmo, Itajubá, Pozolegre, Monte Sião. Eles vieram para dar o aval do meu trabalho aqui dentro de Orofino. Eu faço parte de uma escola de capoeira, que é o Culto Arte Capoeira. É uma escola fundada em Petrópolis, no Rio de Janeiro. E agora a gente abriu uma filial aqui em Minas, em Orofino. Então eu represento o estado de Minas Gerais. Eu dou aula aqui no estado municipal. O meu trabalho é um trabalho voluntário. Faço por amor à arte. Quem quiser fazer aula de capoeira, eu dou aula todas as terças e quintas. À noite? À noite. Das 19h30 às 21h30 aqui no ginásio. É só vir me procurar, a gente faz um cadastro, preenche uma ficha de inscrição e o pessoal pode fazer aula. Eu pego criança a partir dos 6 anos de idade e pode começar a participar. A capoeira, ela surgiu, a gente fala que ela é afro-brasileira. Por quê? Foi criada pelos negros escravizados que vieram da África, mas foi criada aqui no Brasil. Então é uma luta de libertação do escravo. E hoje se profissionalizou um mestre de capoeira. Vários reconhecimentos pelo IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Material aqui do Brasil. O esporte foi reconhecido agora, a capoeira entrou para o quadro esportivo. E a cultura, sem palavras, que é a história mesmo do Brasil. A capoeira hoje, ela é a maior propagadora da língua portuguesa, porque ela está em todos os países, né? E ela, todo mundo canta as nossas músicas, a nossa história. Todos vêm aqui no Brasil para poder ver de onde veio a capoeira. Falando agora um pouquinho do evento de hoje, o que exatamente está acontecendo aqui? Está acontecendo um batizado de capoeira, que é a primeira graduação deles, sim. São os meus alunos que estão sendo batizados e trocando de graduação. E para o nosso corpo, para o corpo do atleta, podemos dizer assim, tem também os benefícios, né? Sim, tem benefícios. Primeiro, que ele é um relaxante, porque tem a parte da musicalidade. Então, a gente trabalha o ritmo, fortalecimento de tônus muscular. O exercício da ginga, ele trabalha com todos os músculos do corpo. A gente tem a parte da flexibilidade, tá certo? O alongamento e a parte da resistência física. É um excelente exercício. Bem, agora estou aqui com o mestre pequeno, né? Você é da cidade do Rio de Janeiro, né? E está aqui prestigiando o nosso evento, que é o primeiro Ouro Ginga, né? Faz para a gente aí uma avaliação, já que você já está há muitos anos na capoeira, já deve ter ido a vários eventos, vários encontros. Uma avaliação desse trabalho que a Marina, né? Está fazendo aqui. Olha só, o trabalho da Marina está mostrando ser um trabalho ótimo, entendeu? Começando com a criança, passando pelo adolescente, o adulto e até pessoas da terceira idade. E a capoeira ajuda bastante, tanto na formação da criança e do adolescente, como na manutenção do corpo do adulto, entendeu? Certo. E o primeiro Ouro Ginga está sendo um sucesso. Para esclarecer os nossos internautas aí, qual que é a tua graduação? A minha minha graduação é de mestre, é vermelho e cinza. É a última graduação do grupo Coutuarte e Capoeira. Chegou no final da escada. Não, é o começo, tem sempre o começo. Em nome do município de Ouro Fino e do prefeito Maurício Leme de Carvalho, agradecemos a presença de todos nesta solenidade de entrega do Laurel, o Bateador. E os agraciados desta edição, Maurílio Teodoro de Freitas e Denis Baganha de Azevedo, retratam exatamente o ouro-finense trabalhador, dotado de valores éticos e morais, cuja atuação na sociedade pelo desprendimento e espírito público vem beneficiar toda a coletividade. Os indicados mereceram e receberam a aprovação unânime da comissão composta pelo prefeito municipal, presidente da Câmara Municipal, membros do Conselho Municipal de Cultura e pela Comissão de Cultura e Educação da Câmara. Convidamos o prefeito municipal para a assinatura do decreto que otorga oficialmente o Laurel, o Bateador, ao senhor Denis Baganha Azevedo. Neste momento, o prefeito Maurício Leme de Carvalho fará a entrega do Laurel, o Bateador, ao senhor Denis Baganha Azevedo. Eu quero dizer que as poucas coisas, as poucas ações que eu pude desenvolver junto a essa administração foram feitas com o maior carinho, com o maior paixão, pensando no município, pensando em ajudar um homem do tamanho do doutor Maurício e sua equipe. Estou me colocando à disposição, doutor Maurício, para essa administração e para as outras que virão, se Deus quiser. Entendeu? A pouca coisa que eu possa ajudar, estarei sempre à sua disposição. Eu convido a primeira-dama, Lucimar Ribeiro, para prestar uma pequena homenagem à esposa do senhor Denis, Maria Ângela. Agora o prefeito Maurício Leme de Carvalho fará a assinatura do decreto que otorga oficialmente o Laurel, o Bateador, ao senhor Maurílio Teodoro de Freitas. Neste momento, eu convido o prefeito Maurício Leme de Carvalho para fazer a entrega do Laurel, o Bateador, ao senhor Maurílio Teodoro de Freitas. Eu convido a primeira-dama, Lucimar Ribeiro, para prestar uma homenagem à esposa do senhor Maurílio, senhora Maria Luísa. Convido o senhor Maurílio Teodoro de Freitas para fazer o seu pronunciamento. Hoje, um dia muito feliz para mim por receber essa homenagem. Receber essa homenagem é uma grande honra. Nunca vou esquecer. Muito obrigado a todos. Querida a mim, gostaria de agradecer a presença de todos. às autoridades, aos meus amigos, aos meus companheiros de trabalho, aos meus irmãos, aos meus primos, à minha esposa e ao meu filho e à minha norinha, Dani e Sabael Benuzina. Obrigado a todos. Isso foi um grande presente. Eu me sinto muito orgulhoso por isso. Obrigado a todos. Minhas palavras são de agradecimento. Agradecimento pela parceria desses dois homens que contribuíram, que estão contribuindo para o avanço e a credibilidade que o Orofino tem hoje em termos estatuais e talvez até nacionais. Maurílio Teodoro de Freitas, ele tem trabalhado para nós de forma intensiva, como eu disse, voluntária, gratuita, como eu disse. Ele fez todos os projetos de Orofino com relação à construção e pavimentação de rodovias, estradas, ruas e avenidas da cidade e dos descritos. Com relação ao doutor Denis Baganho, o doutor Denis Baganho é uma pessoa extremamente capacitada, inteligente. Ele é o mentor de toda a transformação do trânsito de Orofino. Essa modernização do nosso trânsito, modernização da nossa cidade, esse avanço extraordinário que o Orofino teve em termos de mobilidade urbana. E o mais importante, a humildade que chama a atenção dessas duas pessoas, tanto do Maurílio como do Denis Baganho. São pessoas humildes, que não gostam de aparecer. Denis, a emoção de estar recebendo essa honraria, né, nesta noite, que é para poucos em Orofino, né? Esse laurel que já foi entregue a várias personalidades de alto valor, e eu me vendo agora incluído nesse elenco, eu fico muito emocionado, muito envaidecido. O trabalho que a gente tentou fazer para a prefeitura foi de tentar contribuir com a administração do doutor Maurício, levados pela paixão que ele tem pela cidade e que nós temos também. Esse resgate dessa honraria, né, que a cidade já prestou a figuras ilustres na cidade, né? Muito importante o resgate desse importante evento, que é a entrega do Laurel Bateador. Inclusive, nós entregamos a duas personalidades que muito dignificaram o Orofino, pessoas que atingiram e alcançaram altos padrões de ética e contribuíram para o avanço de Orofino. E eles não têm salário aqui na prefeitura, mas não é por isso que deixam de promover um grande trabalho que foi fundamental para o desenvolvimento da nossa cidade, para o resgate da credibilidade de Orofino. O que significa para você receber aí, nesta noite, essa honraria? Então, eu sou muito amigo do Maurício desde a eleição passada, que ele, inclusive, minha felicidade não foi eleita. E continuei sendo parceiro dele na segunda e nós acabamos ganhando. E a prefeitura de Orofino estava em dificuldade, muita dificuldade mesmo, sem crédito, né? É praticamente zerado tudo. E ele pediu ajuda para mim e falou, ah, doutor, vou fazer o que eu posso fazer na minha área. E minha área é a área técnica, né? Projetos. E como ele deu essa oportunidade para mim, como dizia meu pai, o bom administrador é aquele que dá chance a outras pessoas de ajudá-lo. E acabou dando um bom resultado. Está aí as obras sendo realizadas. E eu fico muito emocionado e para mim é uma grande honra receber esse prêmio.